Em Aracatuba, mais uma polêmica na saúde. O BS São João foi fechado no início do mês e agora os pacientes precisam andar mais de 3 quilômetros para conseguir atendimento. O problema chamou a atenção do Conselho Municipal de Saúde, que cobrou a reabertura da unidade. A decisão do Conselho Municipal de Saúde de Aracatuba foi enviada oficialmente esta semana à Prefeitura da cidade. No documento, o Conselho deixa claro que é contra o fechamento da unidade básica de saúde localizada no bairro São João. Em outro trecho, o Conselho recomenda ainda que as reformas e adequações necessárias no local sejam feitas para a reabertura do prédio. Fiscalizar e controlar a execução da política pública de saúde, o Conselho tinha que se posicionar favorável ou não a essa decisão. E recomendamos o gestor a adequar a parte de cima da estrutura e trazer a UBS para funcionar nesse local. São coisas pequenas, adequações pequenas que têm que ser feitas, sem grandes custos e que podem tornar viável o funcionamento da UBS na parte de cima da edificação. A UBS, que fica no bairro São João, encerrou as atividades no início deste mês. Segundo o Conselho Municipal de Saúde de Arassatuba, isso aconteceu porque a unidade não estava funcionando de acordo com as normas exigidas pela vigilância sanitária. A Prefeitura confirmou que o prédio não tinha o alto de vistoria dos bombeiros e nem o alvará de funcionamento da vigilância. Por isso, resolveu fechar as portas da UBS. E isso prejudicou quem mora no São João e necessita de atendimento médico. Agora, a unidade básica de saúde mais próxima fica a cerca de 3 quilômetros daqui, no bairro Pedro Perre. Agora tem que ir lá no Pedro Perre, né? Ficou longe, muito ruim. Tem muita gente idosa aqui perto, né? E às vezes não tem como se locomover, né? Então eu acredito que é uma coisa que vai, assim, como é que se diz? Deixar a população aqui por perto sem recurso de ir lá, né? Então vai prejudicar muita gente. A polêmica envolvendo o local não é de hoje. No mesmo complexo que funcionava a UBS, até o começo do ano havia atendimento no pronto-socorro, que encerrou as atividades depois de uma forte chuva que danificou o telhado. O Conselho Municipal de Saúde diz que o pontapé inicial para reverter a situação já foi dado. Mas para que tudo volte ao normal o quanto antes, vai recorrer às autoridades. Nós vamos encaminhar a nossa decisão aos órgãos de controle externo. Quais são os órgãos de controle externo? É, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas. Agora, esses são os organismos que têm as competências para tomar as decisões que eles acharem legais. Bom, a Secretaria de Saúde informou que as recomendações feitas pelo Conselho Municipal de Saúde são importantes. A Secretaria disse que as condições técnicas do prédio e disponibilidades de recursos serão avaliadas e só depois poderão ter um parecer sobre as recomendações feitas pelo Conselho.